O jogo em casa pela Copa do Brasil Sub-17 teve o time da Cidade Azul como vencedor. Na partida contra o Carajás foi Eduardo Tanque e Jean Luca que fizeram os gols da vitória. Segundo o técnico, mesmo com o placar vantajoso, a equipe precisa estar atenta a algumas melhorias. A gente está feliz com o resultado, com a vitória. 4x0 é um resultado que nos possibilita ir para o Pará com uma vantagem muito considerável. Mas a gente conversou agora que também não está nada decidido. Esses jogos de ir de volta, as características mudam dentro do jogo. Então, da mesma forma que a gente está satisfeito com a vitória, a gente também conversou com eles agora no sentido de que podia ter sido o melhor. O 4x0 é uma vantagem boa, mas a gente também viu alguns excessos de drible. Às vezes é um pouco da idade também, de querer arriscar no momento em que não precisa arriscar. E perdemos algumas bolas dentro do jogo que possibilitou a gente também levar gol, que era algo que a gente vinha conversando que não podia ocorrer hoje. Com o resultado, a equipe do Peixe pode perder por até 3 gols de diferença no confronto de volta, que ocorre no dia 22, às 3h30 da tarde, no Mangueirão, em Belém. A partida garante a vaga nas quartas de final da competição. Vamos agora assistir o jogo, corrigir algumas falhas que a gente teve e se preparar para não ser surpreendido lá. Porque vai ter a diversidade, hoje para eles estava frio e agora vai ter a situação que para a gente lá talvez vai estar em uma época calor, que não é a nossa habitual. E acho que como eu falei, a gente deu um grande passo, mas não está nada decidido.